emissoras do rádio. Boletim em conexão deste dia cinco de julho de dois mil e vinte e dois, terça-feira, dia da capoeira, dia mundial do biquíni. Previsão do tempo para esta terça-feira, o sol predomina no céu elevando um pouco mais as temperaturas máximas, não há previsão de chuva, portanto, precipitação pluviométrica zero, temperatura máxima a vinte e sete graus, a mínima já observada foi de nove ponto sete graus Celsius. Para quarta-feira, dia com a presença do sol entre poucas nuvens, também não há previsão de chuva, portanto, a precipitação pluviométrica zero milímetros, a temperatura máxima na previsão é de vinte e sete graus, a mínima de dez. São notícias que estão no site Conexão Itajubá ponto com ponto BR de hoje. Chuvas deixam mais de cinquenta e seis mil desabrigados e desalojados em Alagoas. Pelo menos vinte estados anunciaram a redução do ICMS sobre combustíveis. Brasil registra tendência de aumento do número de casos de síndrome respiratório aguda. Essas são notícias e outras mais que estão em destaque no site Conexão Itajubá ponto com ponto BR. Painel de empregos com a relação de vagas do Cine atualizada hoje. Anota aí. Analista de desenvolvimento de sistemas, analista de infraestrutura, eletricista, eletricista de veículos, ônibus, eletricista industrial, gerente de bar e lanchonete, mecânico de manutenção de ônibus, psicólogo clínico, técnico em segurança do trabalho, vendedora no comércio. Mais informações, mais detalhes, trinta e cinco nove nove oito meia zero oito dois quatro cinco repetindo. Trinta e cinco nove nove oito meia zero oito dois quatro cinco. Essa relação de vagas está no site da Prefeitura de Itajubá e no link painel de empregos no Conexão Itajubá ponto com ponto BR. Clica lá e boa sorte também no link painel de empregos está a a relação com as oportunidades de emprego do ecossistema Itajubá Hardtech. São muitas e várias oportunidades. Clica no painel de empregos ou no link inovai ponto org ponto BR barra vagas repetindo inovai ponto org ponto BR barra vagas. Boa sorte. recados a agência da caixa econômica agência centro está funcionando quase na sua total normalidade os caixas eletrônicos estão nos horários normais porém ainda não efetuam depósito e os caixas internos ainda não estão disponíveis mas os demais serviços estão operando normalmente. Recado da gerente da caixa Renata. Prefeitura municipal de Itajubá está com inscrições abertas para o preenchimento de nove vagas em cargos temporários. Os interessados devem se inscrever pela internet através do link. Anota aí. Itajubá ponto MG ponto GOV ponto BR barra processo traço seletivo até a próxima sexta-feira dia oito de julho. Olha vamos ver as vagas aí? Conferindo. Médico veterinário, psicólogo, odontólogo, médico do estratégia saúde família, fonoaudiólogo, operador de serviços de conserva de estrada, eletricista, topógrafo, assistente social. Os salários variam de mil e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos a treze mil trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos e a contratação será pelo período de um ano podendo ser prorrogada se necessário. Repetindo aqui o link. Vamos lá? Itajubá ponto mg ponto gov ponto BR barra processo traço seletivo. É até as inscrições são até a próxima sexta-feira dia oito. Tá beleza? Esse é o boletim conexão deste dia cinco de julho de dois mil e vinte e dois terça-feira.